Fala aí galera, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma forma diferente aí dos vídeos que vocês estão um pouco acostumados comigo. Bom, eu quero mostrar pra vocês em time-lapse aí, bem rapidinho, como é feito o processo de lavagem detalhada de um veículo. Como que é feita a parte de higienização, lavagem de motor, tudo bem certinho. Eu peguei aí ó, a gente recebeu um palio que ele foi tirado, foi comprado de leilão, ele tava no sítio parece. E ele tá totalmente cheio de barro, tá muito sujo mesmo, vocês não tem noção. Dá uma olhada como tá esse palio, vocês estão vendo aí. Então galera, eu tô trazendo aí pra vocês, é um vídeo que dá muito trabalho fazer, porque além da parte manual ali do trabalho que eu tenho que fazer pra limpeza do carro. Ainda tem que ficar posicionamento de câmera, eu não tenho muito recurso, tenho uma câmera só do celular. Então tem que ficar toda hora mudando o ângulo, grava, desgrava. O vídeo dá trabalho pra editar, se você puder deixar seu like pra me ajudar, se inscrever no canal e ativar o sininho. O like é muito importante que manda esse vídeo pra mais pessoas, o YouTube mostra pra mais pessoas, tá. E se você também puder compartilhar ele aí com seus amigos, se você gostar, achar bacana, compartilha aí nas suas redes e tal. Vocês vão ver detalhadamente como tá sendo feito o processo de lavagem, toda lavagem externa pra remover o barro com cuidado, não causar nenhum dano no veículo. E depois vocês vão ver como é feito aí a parte interna. Eu gostaria de pedir pra vocês deixarem no comentário aí o que pode mudar, de repente, se o ângulo da câmera não tá legal. Se vocês querem que eu explico o vídeo todo, o que eu tô fazendo, pra que que serve, quais são os produtos usados. Deixem o seu, sua crítica, o seu comentário do que que pode melhorar, o que que pode agradar mais vocês. Vocês querem algo mais educativo? Pra, de repente, vocês aprenderem a fazer, pra vocês verem como funciona. Ou vocês, não, só quero ver a mudança, o antes e o depois, quero algo mais rápido, algo mais detalhado. Deixa aí, porque seu comentário faz o vídeo melhorar, faz o canal melhorar. Beleza, galera? Então, obrigado aí, bom divertimento com os vinte e poucos minutos de vídeo que vocês vão ter aí pela frente. Beleza, galera? Deixa seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.